Você sabia que as suas decisões serão fatores determinantes dos resultados que você terá no futuro? Desafios, oportunidades e tomadas de decisão são fatos constantes do dia a dia. Não há como fugir disso. Não há. Amigo obstinado, de fato, o poder de decisão é essencial para seguir pelos melhores caminhos e alcançar objetivos. É verdade que tomar decisões não é uma tarefa fácil, mas não chega a ser impossível. Para desenvolver a capacidade de escolhas assertivas, é preciso praticar, praticar. No começo é possível que erros sejam cometidos, mas com o tempo a repetição confere a habilidade de identificar mais facilmente as melhores opções. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Para fazer as escolhas certas, também é imprescindível ter discernimento e poder de análise. Sempre haverá o lado positivo e o lado negativo das coisas. As escolhas devem ser guiadas pelas oportunidades que surgirão a partir delas. Acelere sua vida! Aceler sua vida!